Olá, irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou Lombardieri, sacerdote do Tempo Escola Casa de Lei. Estou aqui na presença dos gêmeos de Oxum, Gustavo e Gabriel, de frente com o nosso altar, para trazer para você hoje pontos de mãe e emanjá. Falei você, que é filha de emanjá, que estava pedindo esses pontos para a gente trazer aqui. Está aí, entendendo o seu pedido, tá? Vale lembrar que na descrição do vídeo tem as letras dos pontos que nós vamos cantar aqui, exatamente como vai ser cantado, para você poder acompanhar e aprender. Vou pedir uma coisa, compartilha com as filhas de emanjá, com aquelas pessoas que têm lá uma afinidade com esse orixá também. Os meninos também têm CD lançado, plataformas digitais, canal no YouTube, tem as redes sociais aí bombando, então na descrição a gente deixou todos os links para você também poder acompanhar as deles e a minha, tá? Bom, então depois da vinheta a gente começa cantando para mãe e emanjá. Vamos lá! Música Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, eu vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe é manjá. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, eu vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe é manjá. Iê, iê, rosa do mar, minha estrela do céu azul, não é história de um pescador que, meu amor, eu vou lhe entregar. Iê, iê, rosa do mar, minha estrela do céu azul, não é história de um pescador que, meu amor, eu vou lhe entregar. Iê, 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 deixa, deixa as ondas do mar passar, ouça o canto da bela do iá, oxalá quem mandou um grande amor no fundo do mar. Iê, 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 deixa, deixa as ondas do mar passar, ouça o canto da bela do iá, oxalá quem mandou um grande amor no fundo do mar. Iê, 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 ô, 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 ô Amém. Sua e amor, venha ver a sua e amor. O do, o do, o do e a. O do, o do, o do e a. O do, o do, o do e a. A senhora vai manjar. O do e a e manjar, a bênção da mãe. Espero que você tenha gostado, foi lindo, emocionante, menino. Foi lindo, espero que você tenha gostado de fato. Na descrição do vídeo tem as letras desses pontos. Cada momento que a gente vem aqui é um ponto mais lindo que o outro. Eles estão se superando aqui, vou falar a verdade. Na descrição do vídeo tem os links das nossas redes sociais. Eu vou pedir uma coisa para você. Tem a opção nos comentários de você deixar uma sugestão para a gente de qual ponto você gostaria que a gente cantasse, de qual linha, qual orixá, para que a gente possa começar a preparar também um repertório de acordo também com a sua preferência. Então a gente quer saber, comenta muito aí. A gente quer também atender os seus pedidos. Tá? Novamente, temos de Oxum, Alain Barbieri, aqui no Tempo de Escola Casa de Lei. Muito obrigado a vocês. Se inscreva no canal, clique em gostei e compartilha esse vídeo por aí. E até o próximo. Axé! E aí E aí Se inscreva no canal